. 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 Se você crer e alimentar a tua alma, você vai receber a unção de Deus na tua vida. Se a oportunidade que Jesus está te dando hoje pode salvar a sua família, pode salvar o seu esposo, pode salvar a sua esposa, pode restaurar a sua família. Aleluia! É verdade, Deus da falta completa, porque é Deus que eu, é um Deus que cumpre, é um Deus que pague. O evangelho genuíno, o evangelho da graça, o evangelho de arrependentos e seres de Deus imitadores, o evangelho que cura, salva, liberta, o evangelho que te leva para adorar no céu, o evangelho que batiza o teu Espírito Santo acontece. Nós somos até homens e mulheres de Deus, mas Deus está em silêncio, parece que está parado, parece que nada muda. Hoje, o Jesus, o Nazareno, começa a soltar essa água, e a água que está parada vai ser a louva e desabas da tua vida. A maldição é jogada no ar, tem medo, e todo o pecado é jogada no mar, tem esquecimento. E a inolução sobre a tua voz, eu chamo a palavra hoje pra você. Ei, a minha misericórdia está entrando na tua vida. Eu, eu me perdi de ficha. Eu estou te olhando nos outros céus. Eu sou te olhando a palavra, tem que ser. Oh, Deus! Que risco de voz que dorma, Senhor! Agora! Oh meu Deus, eu venho como um profeta de Deus a esta casa. Eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você está procurando. Eu não sei o que você passa na sua casa. Eu não sei o que você passa nos seus tios e orações. Eu não sei o que você passa derramando as suas lágrimas diante do altar de Deus no teu quarto Mas eu venho com uma palavra, não para todos, mas para alguns, porque eu não estou aliviando Mas há alguns nesta noite que o Senhor está mandando lhe dizer através do Espírito Santo de Deus Eu estou prosseguindo contigo, eu não te deixei, eu não te abandonei Eu estou andando contigo, eu estou andando nada a lado contigo E eu não vou te abandonar, as suas marcelas eu tomo na minha mão nesta noite E eu vou te dar vitória Aleluia O que você tem, está mais do que provado Quando nós estamos em luta, é para te fortalecer Deserto não mata crente, deserto é escola Deserto não é para falir crente, deserto é para promover crente e botar lá em cima Deserto é para te forjar o caráter Luta é para forjar a nossa vida Luta é para te levantar e fazer um homem masculino A tristeza pode bater na minha rasa A luta pode bater, os tetos podem cessar Mas a palavra de Deus é toda meu coração E eu vou ser pelo amor e a misericórdia de Deus está lá na cruz A luta que vem sobre ti não é para te derrubar A luta que vem sobre ti é para te fazer crescer na presença de Deus Direta para o teu coração do céu O meu Espírito Santo está mandando lhe dizer Jesus vai te curar Glória a Deus Você recebe isso Glória a Deus Podemos sair daqui, irmão, desanimado, achando que nós não fomos curados Mas quando nós vemos um atitude Quando nós vemos um passo nazareno Nós chegamos em casa e a dor de cabeça sai A dor de coluna sai A tristeza sai Você chega em casa e o teu esposo que nunca para em casa Ele está encarrado Ele não está em casa, ele não está em casa Ele não está em casa, ele não está em casa, ele não está em casa, ele fica triste Mas eu profetizo como homem de Deus no nome de Jesus O teu esposo vai se converter Vai começar a lepida Vai começar a jejuar Eu profetizo no nome de Jesus Cristo Que a sua família será abençoada Aleluia Há uma noção de cura descendo nesses locais Glória a Deus Glória a Deus Antes que Ele me arraba Adora o nome dele, adora o nome dele Glória a Deus Glória a Deus Se Ele te cura na testa a Ele Se Ele te levou de um acidente Seja grato a Ele Se Ele me derrubou o seu filho Seja grato a Ele Irmão, nós somos homens falhos Uma partida de carro Nós vamos embora Nós vamos para sete povos de terra É só o nosso Espírito que vai morar nas regiões Com Deus Enquanto nós estamos aqui na terra Temos que ser humilde Temos que ser Mostrar Diante do preço Irmão, o segredo é ter humildade O segredo é botar o joelho De jejum em oração E orar, clamar, buscar O Espírito Santo está colocando no meu coração De jejum, o jejum e pouco mais Debaixo do cavalo E vira para Gideão E dirigir Gideão Vai nessa tua força Ou seja Se não fosse a força de Gideão Jamais o Senhor lhe vira e lhe dizer Vai nessa tua força Ei Você tem força Mas não sabe o que tem Você tem capacidade Mas não sabe o que tem Você tem unção Mas não sabe o que tem ainda Bota pra fora Bota pra fora Essa tonção que você tem Deixa Deus te usar Porque Deus vai te levantar na terra Em volta de Jesus Glória